Muda o mundo conforme eu mudo, se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor, tudo seria poesia Mas assim como na poesia, existe um ponto final Caça-fung foi o meu refúgio, pra não ir roubar o sinal Acredito que desde pivete, cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo, esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor, me diz que eu vou lá buscar Fala onde que está a dor, que eu não posso pular Falo coisas às vezes sem pensar, mas às vezes é difícil lidar Não tenha um ponto de equilíbrio, mesmo que ele venha a desequilibrar Quantas vezes eu pensei que eu reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei, só pra agradar Quantas vezes eu me magoei, só pra agradar Eu tento enxergar o mundo de uma forma diferente Talvez eu seja maluco, mas só os loucos entendem Fala quem tem parente, vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado, então toma cuidado Pra não se matar, se derrubar é nóis